Abertura 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 Yeah Abertura 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 Yeah 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 Okay Okay Um porque no machucado tem muito fracassado agora vamos lá para o pradhaan jí e vamos lá para falar que aqui a gente se tornou muito rápido vamos lá vamos lá um semana nós nos saímos então não tinha nada não tinha nada não tinha nada não tinha nada A coisa é o que o direi demás. Então, hoje, nós temos que fazer isso. E aí Amém. 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 Amém.